Música Música Ele funciona assim, ele é vendido bem geladinho, ele possui mais recheio do que camadas, na verdade, são três camadas de recheio e duas de bolo eirado. A gente testou bastante esses ingredientes e as receitas para que ele ficasse bem leve, não ficasse muito doce e reculativo e que desse vontade de comer sempre mais. Música Música